Olha minha gente, vem comigo aqui porque um servidor do Detran, na verdade foram dois né, que aparecem ali, exonerado, após ser filmado sem camisa de sunga, usando o carro oficial do Detran, na hora da nossa capital, é um dos detalhes aí do nosso Minuto On. Boa noite Murilo e a você que nos assiste aqui no Aratu agora. Lá no Aratuon você vai ver que um funcionário do Detran da Bahia foi exonerado após ser flagrado, utilizando um veículo da autarquia, para ir a uma praia no bairro de Piatã, em Salvador. Em nota, o Detran informou que a diretoria-geral do departamento determinou apuração rigorosa acerca dos fatos e já identificou os ocupantes da viatura que aparecem no vídeo. Então veja mais detalhes sobre esse vídeo lá no Aratuon. Murilo.